O supermercado Pósser dá um show de preços baixos, supermercado Pósser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Pósser, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. Chegou em Lagoa Vermelha, Biuri Alessandra Telles. Com formação na Europa e nos Estados Unidos. Biuri Alessandra Telles chega com equipamentos de última geração e técnicas inovadoras. Na Galeria Duque de Caxias, sala 21, fone 9, 9903 2830. Aproveite as promoções de inauguração, alongamento de cílios. Noventa reais, mais brinde. Limpeza de pele com massagem francesa de rejuvenescimento, mais máscara de ouro, mais máscara de LED. Noventa reais. Design e sobrancelhas, mais depilação egípcia, trinta reais. A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade e as manchetes dessa noite. Amigos do Nené, promoção do Dia da Criança terá mudanças. Dia de controle ao fumo, uma história de superação. A psicologia não auxilia pessoas com câncer. Ida Costa, município, é um dos 150 primeiros do país a usar a plataforma Mais Brasil em prol da lei Aldir Blanc. No segmento de comentário com o deputado Paparico Bach, as atualizações da Covid-19, definidas funcionárias para posto de identificação, CTG Alexandre Pato promove feijoada, Eloir Morona, leitos da aula Covid-19 não foram todos usados. Tem também as informações da área policial com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta sexta-feira está começando. O grupo Os Amigos do Nené, de Lagoa Vermelha, realiza todos os anos a promoção alusiva ao Dia da Criança em 12 de outubro. É o evento Pão com Linguiça, com distribuição de refrigerante. Em função da pandemia, para evitar aglomerações, a iniciativa sofre alteração. É o que informa o popular Fuscão. Que nós sempre fazíamos pão com linguiça e o mini refri o Dia da Criança, né? Sim. E devido a essa pandemia aí, e para nós promover o pão com linguiça, estava muito difícil que ia ocasionar aglomeração. É, poderia provocar aglomeração. Com certeza ia provocar aglomeração, porque é praticamente 30 pessoas que trabalham no dia, né? E nós precisávamos fazer um evento para arrecadar o dinheiro, porque nós, é no osso do peito que nós fazemos, né? Verdade. Daí, graças a Deus, deu muitas ideias boas para nós, nós resolvemos inverter a cesta. Vamos fazer, distribuir o kit de doce o dia 12 da criança. O dia 12 de outubro, dia da criança. E o pão com linguiça, assim, que Deus ajudar, que termina essa pandemia, aí fica marcado para o Natal. E se não der no Natal, na Páscoa, uma hora ou outra, vai sair o pão com linguiça. Eu quero que as crianças fiquem, eu dou a minha palavra aqui, que vai sair o pão com linguiça. As promoções estão mantidas, serão realizadas, porque já são tradicionais, só que haverá uma inversão, assim, na questão do formato. Isso, elas são tradicionais, você vê o pão com linguiça, nós íamos para o quinto ano. E o Natal do Bem, que seria no Natal, era o décimo primeiro ano. Isso. Então, nós, para não deixar as crianças sem uma lembrancinha do dia da criança, né? Porque o CDL... Sem um agrado. Sem um agrado, né? E eu, se eu não ajudar as crianças, não sou nada nessa vida. É verdade. Eu me sinto muito realizado, né? E eu quero deixar bem claro que não é o Fuscão, não é o Amigo dos DENÉ, que faz, que se promove. É a comunidade, ela aguenta, se nós tiver uma ideia, e nós dependemos de ajuda, né? Esse ano não vai ter a da CDL, eu acho que é do Coração Solidária, não sei se vai fazer alguma coisa. E nós, graças a Deus, falamos na prefeitura, eles liberaram nós, porque nós não tem aglomeração, né? Não provoca aglomeração. Não provoca, porque nós só passamos, entregamos o kitzinho, e vamos... Só que esse ano vai demorar mais para nós fazer, que até eu peço para as crianças que não precisam sair muito de casa. Sim. Que nós vamos procurar passar em mais ruas. Sim. E toda criança que tiver na rua vai ganhar um kitzinho. E agora eu estava vindo aqui em uma exigência, que nós vamos, para as crianças, elas vão ter que estar de máscara para receber. Ah, sim. É uma maneira de educar um pouco as crianças, né? Você sabe que trabalhar com criança não é fácil, né? Isso. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, vai ser no dia 12. Dia 12 é a partir da... Exatamente, no dia da criança. No dia da criança. 12 de outubro. Isso, nós sempre fizemos no dia, só invertemos as festas, né? Claro, em vez de pão com linguiça, no dia 12 teremos a distribuição de kits de doces. Para você ter ideia, vai 100 quilos de bombom, 6 mil pirulitos e 250 quilos de bala para nós fazer. E isso aí já foi arrecadado? Não, nós estamos arrecadando. Ah, sim. Eu quero até fazer um pedido e já que não está, não vai ter as outras festas, né? As entidades quiserem... Colaborar. Colaborar com o amor do coração, porque nós fazemos para ajudar as crianças. Bom, todo mundo conhece nós e sabe que não. Verdade. Até meus companheiros de grupo, eu não queria nem que viesse na rádio. Mas eu preciso... Mas por quê? Para não... Ninguém quer aparecer, nós queríamos fazer para não é, para aparecer. Daí eu venho aqui para pedir ajuda, né? Para você ter ideia, o quilo do bombom está 29,80. Porque nós, já que é para nós dar, nós sempre procuramos dar uma coisa boa. E sempre demos sonho de valsa e ouro branco. E não é agora. Essa pandemia aí, também eu acho que Deus veio, mandou para ver que nós somos todos iguais, né? Não tem ninguém melhor que outro. Então, cada um que puder ajudar um pouquinho, vai ser de grande valia para nós. E as crianças agradecem. Com certeza. Confirmando, então, dia 12 de outubro, vamos ter a promoção, né, dos amigos dos neném. Isso. Formação tradicional, alusiva ao dia da criança. Só que este ano, com a distribuição de kits de doces. Em vez de pão com linguiça. É, e o pão com linguiça fica para o Natal. Fica para o Natal. Se Deus quiser, dá no Natal. Se não der, nós vamos fazer o Natal, que assim, uma hora vai dar para nós fazer. De repente, até o Natal vai estar tudo normalizado. Até quero deixar o meu número de celular aí, se alguém quiser, é 999-780-291. Quem quiser fazer a sua doação, é só ligar para esse número. Ou quem quiser deixar ali na loja, ou quem quiser, eu vou pegar onde for, eu vou buscar. Outra coisa que daí, para montar os kits, fica bem mais fácil na aglomeração, que é eu e a minha secretária que montemos ali. Somente os dois? Só os dois, e esse ano é 2.500 kits, a nossa meta, né? Se nós conseguir, dependendo das doações, nós vamos fazer e vamos distribuir, né? Isso. E o ano passado, até nós passamos, sobrou uns, daí nós levamos no lar do idoso, no lar da menina, na Sun Lab, e o resto nós demos mais uma passada, que sempre aparece mais. E como que nós vamos fazer? Chega a vovó com o bebê no colo, eu vou dar um kit, daí ela diz, eu também sou criança, tem que ter para dar um, porque se torna uma criança, né? É verdade. E eu sou um cara que me sinto feliz, acho que três vezes, é na hora que eu recebo as doações, a hora que eu estou montando e a hora que eu entrego, que daí aquilo não tem dinheiro que pague, é só quem faz sabe o que o cara sente, se o cara fosse dizer em palavras e não tem, o cara... Não tem como expressar. Não tem como expressar, só que é uma gratidão e Deus dá condições, eu tenho uma amizade, nós temos uma amizade muito grande e eu sei que todo mundo vai ajudar a nós. Com certeza. Está dado o recado então, Fuscão. Isso, eu só queria deixar um recadinho antes, um provérbiozinho, que com fé em Deus, tudo vai estar certo no fim. Só não está certo agora, porque o fim ainda não chegou. Ah, que maravilha. Sim, um bom dia a todos e muito obrigado à Rádio Lagoa. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é neste sábado, dia 29. Vamos conhecer um pouco a história de Juracida Silva. Foi diagnosticada com câncer de mama, abandonou o tabaco e hoje incentiva outras pessoas a largarem o vício. Tinha noite que eu fumava, me acordava de noite e eu levantava e fumava. No outro dia amanhecia, o cinzeiro, cheio de tóxica. E a senhora então parou de fumar quando ficou diagnosticado do câncer de mama? Quando eu descobri, daí o doutor perguntou para mim se eu tinha algum vício, alguma coisa e eu contei, porque como é que eu ia esconder, não tinha como esconder. Porque se eu estivesse fumando, eu acho que eu não estava aqui hoje. Quando eu descobri o câncer, era em 2008. Passei por vários exames, daí constou que eu estava com câncer de mama, na mama direita. Eu tinha um nódulo só, não sei. Eu fazia biópsia, aquele sangue que sangrou ali, ele espalhou. Daí quando foram feitos os exames e tudo, de um nódulo eu estava com dez. Daí eu estava com o meu seio comprometido, inteiro, todo, todo. Daí o doutor Leandro Pacheco disse para mim, ó. Tiramos toda a sua mama, ou retiramos todo, nem mexemos. Porque não adianta nós tirar um pedaço e deixar, vai espalhar o corpo todo. Daí eu pensei assim, ó, doutor, eu quero é viver. Eu, com o seio, sem o seio, o importante é eu estar bem. Daí eu fiz a cirurgia. Daí passei por... Depois que fiz a cirurgia, dali eu fiquei uns 30 dias, mais ou menos. Daí comecei, fiz sessão de quimioterapia, fiz rádio. Daí perdi tudo o meu cabelo. Fiquei sete meses bem careca. E qual foi a sua maior dificuldade desses 12 anos enfrentando o câncer? Tinha dois filhos naquele tempo. Eles eram adolescentes, eram crianças ainda. Sabe, piado, 12 anos, 11 anos, é criança. Daí eu pensava assim, que daí eu não tinha auxílio, eu tinha nada. Não era fácil, então eu vivia com ajuda. Daí depois, quando eu fiz a cirurgia, eu não pude trabalhar. Passei muita necessidade. Eu comecei a fazer o tratamento, foi o tempo que a PECAM surgiu aqui em Lagoa Vermelha. Até foi com a Cendrato, que foi o que me fez a primeira visita na minha casa. Então a PECAM auxiliou muito a senhora nesse momento? Auxiliou e me auxilia até hoje. O que eu preciso, não posso me queixar. É uma ajuda muito grande. Ajuda de remédio, ajuda de alimento, tudo, porque eu não tinha. Eu não tinha de onde me manter. Então dali vinha a medicação, vinha o acompanhamento, a psicóloga, a Neiva, a Carol, para mim. São meus braços direitos. E a senhora já foi fumante em algum período da sua vida? Antes de eu descobrir o câncer, eu fumei. Nossa, eu não sei te dizer quando, mas desde o que uns... Eu vou fazer 65. Eu tinha o que uns 11 de 11 anos. A gente fumava escondido dos pais, porque os pais, se eles descobrissem, calma, brava. Tem tempo de fazer os paeirinhos fumar. Quando eu ficava nervosa, nossa, não tinha cigarro que chegasse. Eu fumava, tinha noite que eu fumava, me acordava de noite e eu levantava e fumava. No outro dia amanhecia, o cinzeiro, cheio de toque de cigarro. Mas eu, para mim, o cigarro era o primeiro alimento. Eu não dizia assim, eu estou com uma fome, eu vou comer alguma coisa. Eu levantava de manhã cedo, era o chimarrão e o cigarro na boca. E a senhora, então, parou de fumar quando ficou diagnosticada do câncer de mama? Quando eu descobri, daí o doutor perguntou para mim se eu tinha algum vício, alguma coisa. E eu contei, porque como é que eu ia esconder, não tinha como esconder. Porque se eu estivesse fumando, eu acho que eu não estava aqui hoje. Graças a Deus, fiz a cirurgia, não custou mais nada, fiz os tratamentos certos. Daí o doutor disse para mim, então, eu diria assim, a senhora vai ter que deixar de fumar. E olha que eu era uma pessoa tentada por cigarro. Mas conseguiu. E deixei. Digo, ó, eu quero é viver, vício nenhum vai me dominar. Larguei mão mesmo, 12 anos faz, que eu não sei o que é botar a mão no cigarro. E como é que a senhora se sente hoje? Graças a Deus, hoje me sinto vitoriosa. Hoje minha vida mudou 100%. Então, eu digo assim, que as pessoas largam mão disso aí e pensem pela vida. Porque a gente tem que viver, né? E tem que viver com saúde. O número de pessoas com câncer em Lagoa Vermelha devido ao uso de tabaco é muito grande. De acordo com as informações da APK, a psicóloga Carol Bonotto fala do auxílio que a associação dispõe para colaborar com quem tem interesse em parar de fumar. Os grupos presenciais estão suspensos. Porém, o atendimento continua através das redes sociais. Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho da psicóloga Carol Bonotto em relação às pessoas que utilizam o serviço da APK. É um prazer, Silvana, então, poder estar falando com você novamente e representando a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Vamos pensar que o tabagismo é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. É um fator bem delicado da vida das pessoas, né? Eu trabalho com o grupo de tabagismo aqui na APK. Agora, no momento, em função da pandemia, nós não estamos realizando os grupos, né? Pela segurança de todos. Então, esse trabalho ficou um pouco mais individualizado no momento. Então, é importante para nós esse trabalho direcionado à saúde, né? A tentar recuperar um pouco as pessoas que estão doentes nesse momento, né? Não atendemos somente os usuários da APK, né? Os pacientes oncológicos, mas também o seu familiar. Então, nós estendemos esse trabalho para toda a comunidade. E o nosso grupo de tabagismo, ele é aberto. Ele funciona para a comunidade também. Então, quando for permitido, né? Possível fazer grupos novamente, nós vamos começar a divulgar fortemente o grupo de tabagismo de novo. E como é que você sentia a receptividade desses fumantes? Teve um retorno positivo? Teve alguns que conseguiram realmente parar com o vício do tabaco? Nesses oito anos, trabalhando aqui na APK, Silvana, Vamos pensar, assim, que uma porcentagem baixa, né? Dos nossos pacientes conseguiram realmente cessar o vício do tabagismo. Uns 30%, eu diria. Hoje, se nós formos olhar os números da APK, nós temos um paciente com câncer de laringe, 24 pacientes com câncer de pulmão, e mais alguns com câncer de boca. Então, nós temos uma estatística alta, se a gente for pensar, para aproximadamente 300 usuários ativos na unidade, né? Então, é um número significativo. Sendo que o tabagismo é a doença mais que a gente pode evitar, né? É uma doença evitável. Então, nós podemos trabalhar em prol disso, para que as pessoas realmente consigam se dedicar. E não é impossível. É difícil. Se a gente for falar com um tabagista, digamos, né? Que tenha largado o seu vício, ele vai relatar dificuldades durante a caminhada. Mas não é impossível. E em busca de apoio, em busca de ajuda, né? Do medicamento, de todas as ajudas oferecidas hoje, e também dos grupos terapêuticos, é possível. As pessoas, eu penso que têm que se conscientizar de que, principalmente, a vida, né? Nós batalhamos tanto pela vida. A PECAM, né? Tem como seu lema, nós acreditamos na vida. Então, esse é o mais importante. Ida Costa, do Conselho Municipal da Cultura, falou à reportagem da Lagoa FM sobre a lei Aldir Blanc, que irá beneficiar trabalhadores da arte e também municípios cadastrados. Ressaltou que Lagoa Vermelha é um dos 150 municípios a usar a plataforma Mais Brasil e receberá mais rapidamente os auxílios. Sim. O município tinha a função de colocar na plataforma Mais Brasil, fazer o cadastro, o credenciamento para esse recurso da lei Aldir Blanc e, posteriormente, inserir um plano de trabalho mínimo, pelo menos lá na plataforma, para que seja analisado. Daí, os municípios que tiverem seus planos de ação analisados até o dia 1º de setembro estarão recebendo, pelo que nós temos informação do governo federal, a partir do dia 11 de setembro. O nosso município é um dos 150 primeiros do país que, assim que abriu a plataforma, já fez a colocação do seu plano de ação. Então, nós estamos nessa primeira leva de municípios que poderão receber. E no segmento de comentários de hoje, o deputado Paparico Bach fala sobre a instalação da Frente Parlamentar em defesa das APAES. Quero agradecer a todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, porque hoje eu realizo mais uma etapa da minha vida. Acabamos de criar aqui a Frente Parlamentar das APAES do Rio Grande do Sul. Nós hoje temos 720 mil gaúchos com deficiência no nosso Estado. E nós queremos nos somar a todos os homens e as mulheres que são dedicados à vida dessas pessoas. O Afonso Toqueto, nosso presidente, abraçá-lo e abraçar todos aqueles que, ao longo do tempo, vieram fazendo esse trabalho. Abraçar a minha amiga Cloraci, da cidade de Sananduva, e em nome dela abraçar todos os presidentes da FATES do Rio Grande do Sul. A partir de hoje, o nosso mandato parlamentar, o deputado Paparico Bach entra também na vida dessas pessoas. E o nosso fundamento número um é ajudar as crianças portadoras de necessidades especiais. Para quem não sabe, eu tenho quatro filhos e a minha filha Isabela também é portadora da síndrome de Down e também com traços de autismo. E nós todos sabemos o quanto difícil é termos filhos especiais. Quem é que não gosta do seu filho especial? Disso nós não precisamos falar, porque nós os amamos muito, mas, de um outro lado, nós não podemos fechar os olhos. Um filho especial exige muito da família, e nós queremos ajudar as APAES a cuidar bem dos filhos, e também, ao mesmo tempo, ajudar as APAES a cuidar da família dos filhos especiais. Muitos pais acabam não conseguindo ficar junto com a esposa muitas vezes, muitos vão ao álcool, muitas mães ficam debilitadas, não por sua vontade, pela grande carga que é um filho especial numa família. Então, o nosso propósito é que as APAES ajudem a cuidar das famílias dos filhos especiais, para que o filho, quando saia da APAES, tenha o mesmo amor, o mesmo carinho, junto à sua família, o que muitos hoje não conseguem ter. Então, esse é o grande objetivo da formação desta Frente Parlamentar. Conte comigo, conte com o nosso gabinete. Agradeço, finalmente, ao nosso querido Roberto Reck, a bancada, agradeço o meu gabinete, na pessoa da chefe dele, Alexandra Eckler, todos os meus colaboradores, que ajudaram, ao longo dos dias, promover a instalação da Frente Parlamentar da APAES. Intervalo e na volta você confere as atualizações da Covid-19, definidas funcionárias para posto de identificação. CTG Alexandre Pato promove feijoada. Eluíra Morona, leitos da ala Covid-19 não foram todos usados. E tem também as informações da área policial. A gente já volta. O supermercado Poster dá um show de preços baixos. Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI. Seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. Chegou em Lagoa Vermelha, Biori Alessandra Telles. Com formação na Europa e nos Estados Unidos. Biori Alessandra Telles chega com equipamentos de última geração e técnicas inovadoras. Na Galeria Duque de Caxias, sala 21, fone 9, 9903, 2830. Aproveite as promoções de inauguração, alongamento de cílios, 90 reais. Mais brinde, limpeza de pele com massagem francesa de rejuvenescimento. Mais máscara de ouro, mais máscara de LED, 90 reais. Design e sobrancelhas, mais depilação egípcia, 30 reais. A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV, ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós! Nós voltamos agora com as atualizações da Covid-19 aqui no plantão da Lagoa TV com o repórter Yuri de Oliveira. Boa noite, Yuri! Olá, muito boa noite! Vemos novamente com informações do plantão Covid-19 nesta sexta-feira. E para começar, vamos com informações a nível de Estado. O governo do Estado do Rio Grande do Sul registrou hoje 2.581 novos casos de Covid-19. Foram confirmados mais 50 óbitos também entre os dias 31 de julho e 27 de agosto. Total de casos confirmados agora passa a ser de 120.739. E o total de óbitos de 3.323. E o total de recuperados agora passa a ser de 108.985, com um percentual de 90% dos casos. E também em Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha e a Secretaria da Saúde seguem divulgando os números, né? E divulgaram até o momento desta matéria 184 casos positivos de Covid-19, 145 curados, 34 isolados, 2 internados e 3 óbitos. E também a gente pode voltar a qualquer momento, tanto na Lagoa FM quanto na Lagoa TV, trazendo informações atualizadas do plantão Covid-19. E a gente volta aqui no Boa Noite Cidade, segunda-feira, com todas as informações do plantão Covid-19. Tenham todos um ótimo final de semana e uma boa noite. A informação que foi transmitida pelo vereador Braulio Guedes na manhã desta sexta-feira, em entrevista à Rádio Lagoa FM, é que o município cederá duas funcionárias para atenderem o posto de identificação de Lagoa Vermelha. Nos próximos dias serão submetidas a um treinamento. O posto de identificação, eu quero aqui dizer que, nos próximos dias, até já quero pedir para você que nos próximos dias nós tenhamos uma entrevista junto com o secretário Lucas Mota, né? Que é o secretário do Desenvolvimento Econômico, que é ligado diretamente a essa área. Nós já temos a boa notícia e nos próximos dias, se Deus quiser, iremos reabrir. Então, foi um trabalho árduo, né? Um trabalho de pressão, né? Que muitas vezes a gente, não precisa a gente estar divulgando toda hora, mas um trabalho que a gente fica ali com o próprio Ricardo, que aquele dia tu, que aquele passo fundo, que tu estava na reunião, que ele participou. O que que estaria faltando? Está só faltando agora, já temos os servidores que vão trabalhar, já fizeram... Já estão definidos os servidores? Já estão definidos os servidores, já foram... É um do município e um e um do estado? Não, são dois do município. Os dois do município? É, na verdade, é um do município, né? Que vai ser uma servidora titular e uma suplente, né? Sim. Que vai, que às vezes precise, as férias, uma licença, uma doença, então tem que ter dois. Então, o município já indicou... Mas não teria que ter um funcionário do estado? O funcionário do estado, nós tentamos a cedência... De um da Corsã. É, não deu certo, o IGP, assessoria jurídica do IGP, não aceitou, né? Porque é uma questão legal. Legal. Não aceitou. Nós conseguimos, Ademar, que o mais importante de tudo isso foi quando fechou, a gente se mobilizou e não deixou o IGP dizer, está fechado, vamos levar as máquinas embora, ou a estrutura. Sim, a estrutura. Então, ficou fechado já aquela pressão, mas já reabriga, nós começamos lá no mês de janeiro ainda. Então, isso facilitou para nós agora, nos ajudou, porque agora as funcionárias do município, elas vão, nós vamos ter o convênio que foi assinado, né? Elas vão fazer um trabalho, não vai ser do estado diretamente, mas vai ser da mesma forma, porque o maquinário que tem todos ali, elas vão poder, a estrutura que tem, vai poder realizar da mesma forma o serviço. Então, não perdemos nesse sentido. Então, graças a Deus deu tudo certo. Se futuramente o estado fizer o concurso que a gente está pleiteando, terá também um funcionário do estado e mais um funcionário do município igual, da mesma forma. Então, só está faltando treinamento, isso que define... Eu ia até perguntar nesse sentido. É, só está faltando treinamento, que agora nos próximos dias irão fazer, né? Faltava só a chefe, que é de Frederico Westphalen, possivelmente vai fazer presencial ou online. É um treinamento rápido, de três a cinco dias. Sim. Uma semana, os dias úteis aí, podemos dizer assim. Então, acreditamos aí que ontem eu falava com... Ontem até falei com o secretário Lucas, né? Ele me colocava que ontem a servidora, junto com o Márcio, que é do IGP diretamente, iriam vir conhecer o local e tal. Então, estamos bem adiantados. Então, nos próximos dias, eu quero vir aqui junto com o secretário Lucas aí, nós dar a notícia dia a dia tal e estaremos reabrindo, né? Então, a gente fica feliz por um lado, né, Demar, que vamos conseguir reabrir. E triste por outro, porque a gente fez uma luta aí de quase nove meses, vamos dizer, para buscar uma coisa que nós já tínhamos, né? Então, a gente podia ter gastado essas energias numa conquista que nós não tivéssemos ainda. Podia ser a reabertura do posto médico legal, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, que a gente vê todo dia, a comunidade manda mensagem, pergunta, quando é que vai abrir e tal. E, se Deus quiser, vamos, é mais uma pauta aí que vamos vencer e uma pauta positiva, né? O CTG Alexandre e Pato vai promover uma feijoada com retirada drive-thru. E quem traz mais detalhes é o patrão Alessandro Moliter. Isso mesmo, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos com uma programação totalmente diferente esse ano. Não porque o CTG quis, não, por determinação da região ou do MTG, sim, pelo nosso coronavírus, que é uma realidade, né? Então, uma programação totalmente online, uma programação que vai atender a grande maioria das partes tradicionais da nossa cultura, mas uma programação que vai ser através das nossas redes sociais. A gente quer fazer um convite muito especial. dia 12 do mês de setembro nós estaremos com a pré-abertura da Semana Farroupilha com uma feijoada, com o mesmo sistema do Pegue e Leve para Casa para você degustar. Nós estaremos lá entregando essa feijoada para o pessoal que adquirir os seus ingressos. O secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, em entrevista à Lagoa TV, falou sobre os leitos da Lagoa Covid-19 no Hospital São Paulo. Ressaltou que existem 20 leitos, mas nem todos foram usados e torce para que não precisem ser usados. Qual é que era a grande ideia de nós fazermos toda aquela restrição de pessoas na rua, fechar comércio, fazer lockdown, ninguém sai, ninguém vai para a rua? Era justamente para a gente ter tempo de preparar as estruturas de saúde para receber as pessoas doentes. Nós em Lagoa Vermelha fizemos isso. Nós não tínhamos nenhum leito de Covid, até não existia Covid até então, não tínhamos nenhum leito. Montamos inicialmente 4, depois 8, de 8 passou para 12 e agora temos 20. Nós vamos usar os 20? Deus queira que não. Já usamos mais de 10 já, porque na região teve um surto e nós utilizamos o que é utilizamos com os pacientes de Lagoa também. Lagoa está livre de ter um surto? Não. Então, assim, nós estamos jogando um pouquinho para frente. Nós nos organizamos, nós ampliamos. Então, hoje Lagoa Vermelha conta com 20 leitos específicos para Covid. Deus queira que a gente não precise utilizar e que fiquem lá obsoletos esses leitos, mas se precisarem, nós temos. E quantas pessoas já chegaram a ter que utilizar esses leitos de uma única vez? Nós já chegamos a ter, entre internados de Lagoa Vermelha e de municípios da região, chegamos a ter 14 a 15 pacientes, né? Entre 14 e 15. Durante o surto que deu numa cidade vizinha, também somado com alguns casos esporádicos da nossa região. E pensando nisso, né? E é bom que a gente se diga, que a gente diga, os outros municípios, municípios menores, compreenderam essa ideia. De repente a minha cidade pode ter um surto e eu vou precisar de 10 leitos, 15 leitos, né? Não quer dizer o número de população, não quer dizer que não vai ter um número maior. E entraram nessa junto com o município de Lagoa Vermelha, possibilitando assim, então, a ampliação desses leitos. Há ainda uma negociação do hospital com alguns municípios, questões de valores financeiros ainda para repassar para toda essa estrutura. Afinal de contas, é uma estrutura, você veja que nós iniciamos com uma equipe montada para 8 leitos e hoje nós temos mais que o dobro, né? Então, esses municípios também estão negociando para entrar junto, né? Na esperança de que nós não usamos, não venha usar esses leitos, mas se for necessário que nós tenhamos esses leitos aí. Mas já chegamos sim a ter mais do que a nossa capacidade, que inicialmente era 8, depois foi para 10 e nós ultrapassamos essa capacidade, né? E aí nós contamos mais uma vez com a compreensão do hospital, que mesmo não recebendo do hospital e dos profissionais que trabalhavam lá, né? Esses profissionais específicos da área, que mesmo não recebendo por esses adicionais, por esses leitos a mais, eles não se negaram de forma alguma e assumiram, como se fala no vocabulário popular, assumiram a bronca, né? E deram conta muito bem de todos esses casos que foram encaminhados até o hospital. Pacientes, principalmente com dificuldade respiratória, devem procurar o hospital, né? Agora, aquele paciente, ah, eu estou gripado, não tem necessidade de você ir na emergência. Você pode entrar em contato com a sua unidade básica de saúde, com a telemedicina pelo 9621, para ter todas as informações. E aí sim, se for necessário, será encaminhado ao hospital para fazer exames e se for necessário para a internação. E agora você confere os principais fatos da área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite! Boa noite para você que nos acompanha. Boa noite, Marina. Boa noite para você que acompanha a gente no nosso canal. Noite de sexta-feira. Então a gente hoje traz para você as informações resumidas na área da segurança pública. Os principais fatos que a gente mencionou para você nesta semana e que merecem serem destacados nesta noite de sexta, para a gente fazer um fecha, para a gente fazer um resumo para você que está sempre nos acompanhando, para você que diariamente nos assiste em todas as nossas plataformas digitais. A gente pode destacar uma prisão que ocorreu no município de Passo Fundo na terça-feira. Foi destaque, inclusive, no nosso site. O pessoal pode conferir por lá, sempre acessando e você vai buscando essas informações. Uma prisão por porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de munições e também de entorpecentes. Um homem de 32 anos foi preso e encaminhado à área judiciária daquela cidade. Na quarta, a gente pode destacar uma ação que ocorreu no município de Vacaria. Uma prisão também por tráfico de drogas. A polícia civil acabou cumprindo o mandado de busca e apreensão em um bairro municipal localizado em Vacaria, aonde no local, nesta residência, uma grande quantidade de armas, cerca de quatro armas, três revólveres e uma espingarda. Um desses revólveres, inclusive, com a numeração raspada para dificultar a origem desta arma. Esse homem foi também preso e encaminhado ao presídio daquele município. Já que estamos falando de Vacaria, é destaque um incêndio de grandes proporções que acabou atingindo uma residência localizada no centro. Devido à ação rápida dos bombeiros, foi possível evitar que as chamas atingissem. Primeiramente, de um lado, uma casa de costura e, de um outro lado, uma lavagem de veículos. Na residência, uma senhora de 94 anos e duas cuidadoras. Ambas conseguiram sair a tempo. Houve a queima total deste imóvel. Cerca de 30 mil litros d'água foram utilizados. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros e dez profissionais trabalharam nesta área. Em Lagoa Vermelha, a gente pode destacar, nas últimas horas, a ação da Patran. Foram fiscalizados, nas últimas horas, seis empresas. Seis empresas que trabalham com embalagens de agrotóxico e foi feita esta fiscalização para saber se estava sendo feito o descarte correto destas embalagens. Segundo as informações repassadas pela Patran, todas as empresas seguindo a risca, o pedido, a licença, a autorização do órgão ambiental competente. Então, essas seis empresas que trabalham com agrotóxicos, que trabalham com o recebimento destas embalagens, trabalhando tudo dentro da normalidade. E, para a gente finalizar, uma informação de quarta-feira. Um estabelecimento comercial, a Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, aqui do nosso município, foi furtada, foi arrombada e furtada. Dois televisores foram levados desse local e a diretora da escola lamenta profundamente, visto que sempre que há algum tipo de dano nesses estabelecimentos comerciais ou nessas instituições, quem sai lesado é a comunidade num geral. São informações resumidas que a gente traz para você na sua noite de sexta-feira, para você que está nos acompanhando, para você que está assistindo a gente no nosso canal e para você que está assistindo a gente na Lagoa TV. Uma excelente noite, um ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira. Até lá. E o Boa Noite Cidade desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos segunda com mais uma edição, com muita notícia e informação para você. Confere lá no nosso site, laguatv.com.br, a íntegra das reportagens que você viu aqui. Um ótimo final de semana para você. Uma ótima noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho